Olá meus amigos tudo bem com vocês? Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Eu queria muito meus amigos hoje compartilhar com vocês este carrinho que eu gravei no evento de 1º de maio de 2022 na estação da luz em São Paulo. O carrinho meus amigos é um Interlagos produzido e fabricado pela Willis Overland aqui no Brasil. Provavelmente ele foi o primeiro carro esportivo fabricado em solo brasileiro. Ele foi fabricado entre 1962 e 1966. Era a nossa versão brasileira do Alpine A108, um carro esportivo. Aqui no Brasil saiu com o nome de Interlagos que era uma alusão ao autódromo e o intuito era ressaltar a esportividade do modelo. Este carrinho meus amigos saiu em três versões, berlineta, cupê e conversível. Era produzido em fibra de vidro, o que fazia o carro ser muito leve, com pouco mais de 500 kg e tinha um motor em linha de 4 cilindros refrigerado a água. Com um motor já refrigerado a água, de 4 tempos e 2 válvulas por cilindro, ele conseguia atingir 160 km por hora. Conseguiu extrair do motor 70 cavalos meus amigos, um motorzinho 1.0. Ou seja, com 535 kg, ele conseguia ir de 0 a 100 em 14 segundos. Um carro bem rápido e muito esportivo. É um lendário carro brasileiro, um lendário carro da nossa história que eu queria compartilhar com vocês. Forte abraço! Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.